Música Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que impede a Prefeitura de Terezina de cobrar impostos de empresa estadual de economia mista. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu o pedido da Prefeitura de Terezina para suspender liminar concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí que a impediu de realizar a cobrança. O município pretendia cobrar impostos como IPTU e ISS da Ingerp, Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí. A empresa alegou que a Prefeitura, mesmo após pedidos reiterados, não lhe apresentou os procedimentos administrativos que deram origem aos débitos. O ministro João Otávio de Noronha disse que a Prefeitura não indicou evidências suficientemente convincentes de que o cumprimento da liminar causaria graves danos financeiros ao município ou prejudicaria a prestação de serviços aos cidadãos. O ministro ressaltou que o mérito da questão sobre a cobrança de impostos deve ser discutido na ação originária e não no pedido de suspensão de liminar apresentado ao STJ. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto